Eu gostei desse barco aqui, isso aqui que é legal. Vai um só ou vai dois aí? Você e as crianças? Como é que você chama? Roberto. Prazer, Roberto. Sou Luciano. Eu fiquei louco no seu barco, hein, Roberto? É bom de andar esse negócio aí? É. Roberto, mas a gente anda nós dois juntos capota ou não? Não. Não? Fala a verdade. Não, capota. Não, capota? Jura pra mim? Toma na volta. Roberto, a gente não vai virar não, tem certeza? Não, não. Não, eu gosto de não virar. Tá falando sério? Não, não. Não, não, não. Aqui? Eita. Caramba! Pera aí, pera aí. Segura aí, segura aí, segura aí.